Oi, pessoal! Gente, eu tô aqui com meus pais, né? Jéssica aqui tá com os voos paternos aqui, ó. É o nome do meu pai, José Vitor, né? Conhecido mais por Zezinho, né? E minha mãe, Maria de Lourdes, como lurdinha. E a Jéssica veio aqui pra fazer uma entrevista, né, Jéssica? Vai entrevistar a vó hoje? Tá feliz? Que legal! Já comeu ovo que a vó faz, né? O que a vó faz de gostoso aqui, o ovo? Você comeu ovo cozido, você adora, né? Você fala que eu nunca acertei fazer o ovo que a vó faz, né? É, qual pergunta você vai fazer pra vó primeiro? Você quer perguntar? Quantos filhos que ela tem? Quantos filhos que a senhora tem? Dez filhos, agora tem oito, que Deus levou duas, estão com oito filhos. Legal! Mas agora ficou cinco, ficou cinco homens e três mulheres, é isso? Isso! Isso mesmo! É, e aí Jéssica, vamos continuar aí, Jéssica? Ah, Jéssica, você criou os oito filhos na roça ou você criou os dez filhos na roça ou a senhora criou os dez filhos na cidade? Na roça, muito trabalho, né? É isso, olha gente, como é importante a roça, né? Dez filhos, criar dez filhos hoje na cidade, gente, é complicado, né? Na roça também, mas naquela época, gente, criar dez filhos não é brincadeira também não, gente, tá? Ah, mas naquela época é fácil, não é fácil não. Tem que ter um pai trabalhador e uma mãe trabalhadora, senão não cria não, gente. Não! É, o vô trabalhou quantos anos na roça, mãe? Ah, a vida toda, né? A vida toda na roça, a Jéssica quer saber, né, Jéssica? Que legal! Que legal! Ai, 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 ela quer saber se o pai dela deu muito trabalho, né, mãe? Não, 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 meus filhos não davam nem trabalho. Que legal, que legal, gente. Olha, os filhos não davam trabalho, né, gente? Gente, na verdade, todos os filhos dão trabalho, né? Mas, aqueles trabalhinhos, é fácil de se resolver, né, alguma doença, algum probleminha de saúde. Mas, hoje, os filhos, gente, tá dando mais trabalho, né? Caso aí de droga, isso é sim, é trabalho, né, gente? Um filho com câncer, isso sim é trabalho. Mas, naquela época, gente, era muito bom ser criado pelos nossos, os pais eram muito bons, né, gente? Muito trabalhador, também não tinha tempo nem de ficar olhando muitos filhos, né? Trabalhava demais. Vamos lá, Jéssica, tem mais perguntas aí, filha? Quer saber se a avó tinha fogão de lenha? Será que a avó tinha fogão de lenha? Tinha, toda a vida tinha fogão de lenha. Depois, depois de muitos anos, que eu comprei fogão a gás. Ah, depois de muitos anos, que comprou fogão a gás, pessoal. É, praticamente, os filhos nasceram todos em casa? Não, nasceram quase todos, só três no hospital. Gente, pra vocês terem uma ideia aí, tem uma filha, uma irmã minha, que nasceu em casa e a mãe e o pai foi o próprio partilho, gente. Muito lindo isso, gente. Mais perguntas, Jéssica? Antes, dá um joinha, compartilha. Curte, né, Jéssica? Comenta, comenta. O que vocês acharam da avó com o voo, né? Pra mim, é a melhor avó do mundo. Aí, legal, Jéssica. Gente, essa aqui é a puxa-saco da avó, viu? Gosto demais. Última pergunta? Jéssica quer fazer a última pergunta. Eu, 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 eu. É, Jéssica, quer fazer uma última pergunta aí pra senhora, mas se vocês ainda têm algum sonho. Ah, o sonho nosso é viver bem igual nós velho e... Mas agora eu não tenho muito sonho. A gente quer ser feliz pro resto da vida, igual a fome, desde criança que conhecemos e... Maravilha. Mãe, é verdade aí que a senhora foi o primeiro namorado do pai? Oi. Foi meu primeiro namorado. Gente, tá aí o segredo, pessoal. Tá aí o segredo pra... Pra um casal dar certo, né, gente? A gente tem que conhecer criança e namorar. Namorar pouco, gente. Namorar aquela pessoa que a gente ama e casar e ser feliz pro resto da vida, gente. Porque esse negócio de ficar trocando de casa, de mulher, de mulher trocando de homem, isso daí não dá muito certo, né, gente? E é bonito esses casais antigos, né, pessoal? Eles namoram a casa e ficam pro resto da vida. Muito lindo isso. Quantos anos que a senhora tem de casada, mãe? Cinquenta e nove anos e já tem. Meu Deus do céu, que coisa linda, né, Jéssica? Eu nunca vi isso. Ela nunca viu um casal tão apaixonado, gente. Olha que lindo, ó. Olha a Jéssica falando de paixão. A Jéssica queriam algum namorado, gente. Não é possível. Um namorado viver pra sempre, né, igual a boca. Ah, isso mesmo. Gente, a Jéssica tá dizendo aqui que a avó e o avô é um exemplo pros fios, né? Se a gente cuida bem do filho, igual vocês veem aí, a minha história, porque eu tive uma educação boa, né, gente? Um exemplo dentro de casa. Por isso que a gente cuida da menina aí, sozinho aí, praticamente 28 anos, né? E nunca pensa bobeira, nunca pensa de deixar filho, nunca pensa de deixar nada. Por quê? Porque eles nunca deixaram nós, né, gente? Sempre feliz e sempre ajudando a gente. Por isso que eu adoro a avó com a vó, porque o meu pai parece com eles. É, porque o meu pai puxou pros dois. Ih, aí, agora melhorou. Então vamos dar tchau pro pessoal? Dá tchau aí, gente. Tchau. 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 Tchau.